Ei, 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 Jesus! Me manda de queijo aí! Cadê? Chegou o meu skate! Opa! Tô aqui, olha só que bonito, cara! Vamos dirigir agora! Tô com a minha madura aqui também, olha só! Que isso? Tô botando de skate, cara! Eu vou aqui invocar a Cube! Porque matar a Cube é uma coisa muito maneira, né? Quem conhece a Cube nunca vai conhecer, eu vou invocar a Cube! Na verdade, eu só queria mostrar a skate pra mostrar o que eu tenho, cara! Desce aqui, desce aqui de meu skate! Vem cá, coloca o Cube aqui! O, 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 o! Olha, 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 olha! Opa! Não pode, não pode! Eu sou muito rápido, cara! Eu sou muito rápido, cara! Oh, 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 oh! Eu acerta alguma, hein? Tá ruim de mim, cara! Olha só! Olha só! Oh, oh, dá um hit aí, vai! Dá um hit aí, ó! Ihhh! Tá muito ruim, cara! Ih, ih, oh, oh! Vou dar um hit, só pra você! Oh, oh! Peraí, 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 peraí! Que que fica difícil! Matei! Que isso? Matei aqui o Cube! Eu sou muito raio de Tubar! Eu começo o vídeo, começo o vídeo! Fala, galera! Aqui é o vídeo de hoje com mais um vídeo pra vocês! E... Bem, galera! No vídeo de hoje, mais um vídeo aqui da série Viremos a Mods! E o mod de hoje, o mod épico, o mod de louco, cara! Esse mod de hoje, é o mod mais louco, que vocês já viram no mundo, faz até a... Pelada, vibrante, o caproto, o porado, Jesus, caras! Isso! Cara, caras, caras, caras! Olha o tanto de coisas que esse mod adiciona! Eles trouxeram isso aqui de bloco! Cara, cara! Praticamente o Minecraft 2.0 aqui, cara! Muito épico, muito hard! Tubadas! E é ele que eu vou mostrar pra vocês hoje! Então, vamos pro mod de hoje, que o mod de hoje tá muito hard, tá muito bad! Então, vamos pro mod! Começa pro mod! E beleza, galera! Tô aqui dentro do cogumelo! O que é isso? Cogumelo por lado! Cogumelo do sol! Compra a gata, cogumelo e seja ele feliz para sempre! E eu vou mostrar pra vocês agora o mod! Na verdade, eu não vou mostrar inteiro, galera! Porque é muita coisa! Eu vou mostrar as coisas mais legais Que vai convencer você de baixar o mod e testar tudo o resto, beleza? Então, vamos lá! Primeiro de tudo, a gente tem aqui, na primeira aba aqui Algumas comidas, cara! Quem não acha comida legal, pô? Quem não acha um peixe legal, pô? Muito bacana esse peixe, cara! Mas não! Esse não é interessante! Comida não é interessante! Esse aqui é uma pipoca, tá? Batch of popcorn, mas não é interessante! Então, vamos pro próximo aqui! Aqui, a gente tem o quê de interessante? A gente tem Redwells! Redwells seria o quê? Redwells seriam saltos! E o quê que você põe a face com sal? Você ataca nas pessoas, cara! Tem algo mais legal que isso? Sim, tem! Então, não é isso que a gente vai ver também! Vamos pra próxima coisa! Aqui! Redstone! A gente tem Miner Dreams! Cara! Cara! Isso aqui é uma coisa de retardado! Miner Dreams lembra de mineiro, né? Quando você tá lá passeando, aí senta na caverna... O que é que você lembra? Você lembra de mineiro, né? Então, você usa isso aqui pra ser mineiro, cara! Você aperta com o botão direito, no chão, o que acontece? O que acontece? O que acontece? Olha só! Ele vai mostrar pra você os minérios na direção certa com umas tochas de mina aí! Olha só que bonito, cara! Então, ó! Você vai vir na sua mina, e pá! Com o seu Miner Dreams! Aí você vai vir! Eu tô com o pegueiro de graça da caverna, né? Eu tenho um intraperão que faz isso pra mim! Você aperta com o botão direito e ele vai cavar pra você! Olha só! Olha só como ele é pouco apelão, cara! E ele vai mostrar todos os minérios pra você! Mas pra baixo ele mostra também! Então, isso é um pouco apelão! Eu não aconselho! Mas se você quiser usar, também não é contra as regras do Minecraft, pá! Né? Né? Beleza, então! Depois, abraçando pra próxima aba que a gente tem aqui também! A gente tava nessa aqui no Miner Dreams! Que é um pouco apelão, né? A gente tem esse hoverboard! Hoverboard! Por que é que serve um hoverboard, né? Você fica pensando aí! Por que é que eu vou usar um hoverboard? Cara! Cara! Você nunca viu um hoverboard na vida! Você não é vivido, cara! Na verdade, eu nunca sabia pelo nome até eu colocar com o botão direito no show e ver o que acontecia, né? Eu coloquei assim, peguei, pá! Batei com o botão direito e de repente... De repente... Cadê? Chegou! Chegou de onde? Eu quero mais um! Quero ver de onde chega! Cadê? Olha! Chega do nada, cara! Beleza! O que que é isso aqui? O que que é isso? É um tablet? Dá pra cutucar? Não! Não é um tablet, cara! Você aperta com o botão direito e... Pá! Ele sobe! E... Você aperta pra frente e você anda pra frente! Cara! Cara! Isso aqui é um skate voador que anda sozinho, cara! Olha isso! Olha isso, cara! Ele até mexe a perninha! Que isso! É muito estilo! Olha só! E eu não... Eu tô apertando só pra frente! Ele sobe sozinho, galera! Ele... Ele tem o controle automático aí de altura! Ai! Beleza! Ele não manja muito das alturas, né? Tanto é que eu não vou conseguir subir pra minha ilha de volta aqui! Porque ele não... Porque eu não consigo controlar a altura! Eu só controlo pra direção, né? Tipo, ele controla a altura! Olha! Olha! Subi! Subi do nada, cara! Sobe muito! Que isso! Muito motorista! Desce! Muito bem! Ai! Muito bem! Ai! Pô! Falou skate! Até a próxima aí, cara! E... Porque quem nunca usou um skate voador não sabe que é ser skate voador, né? Beleza! Depois a gente vai aqui pra ferramentas! Ferramentas é uma coisa bem útil aí, né? Eu vou mandar pra vocês aqui o melhor kit do mundo que chama... Ahn... The Ultimate... The Ultimate Picate! Pra que que serve isso aqui? Barra Game Mod 0! Por que que você quer uma picareta boa? Pra você cavar rápido, né, cara? Porém, olha só a velocidade que ela cavar uma pedra! Olha, ela é boa, cara! E ela dura! Ela tem o que? Eficiência 5, Fortuny 5! Então, ela pode dropar... Ela... Ela pode fazer as coisas e dropar em mais coisas, né? Mas no caso não dá dropando! Pra que que você quer uma pá boa? Pra você cavar rápido, né? Então, olha só! Pra que você quer uma pá boa? Você quer cavar! Você clica aqui e já cava tudo! Olha só! Ó! Pera aí! Vamos cavar! Ó! Pô! Olha só! Que isso! Muito! Isso aqui é o Kit Meador Ultimate Roy! Pra que que isso aqui é um Roy Ultimate? Pra você fazer marcar o chão, né? Então, beleza! Pra que que isso aqui é um machado bom? Pra você cavar a árvore, né? Então, você quer a madeira bem rápido, olha só! E pra que que isso aqui é uma Fishing Rod boa? Pra você pescar rápido, né? Como você vai comer seu... Pera aí! Pera aí! Pera aí! Como você vai comer o seu peixe de ouro se você não tem a sua super vara, né? Olha só! Ah! Ah! Meu peixe! Cadê? Peixe! Ei peixe! Ei peixe! Ei peixe! Ele voltou pra mim? Será que ele veio pra mim? Ué! Me dá meu peixe! Ei! Ei! Me dá meu peixe, cara! Vou ficar lá embaixo! Olha só! Pera aí! Está caindo! Boa! Vai! Apunda! Tadá! Continuando então, a gente tem também, depois passando pra próxima aba aqui... Galera, eu tô fazendo uns cortes no vídeo porque eu tô meio idiota hoje, tá ligado? Então, se eu quando deixar o vídeo inteiro, ele vai ficar meio ruim porque eu tô falando muita coisa e tô cortando. Então, agora a gente tem aqui a coisa mais por lá do mundo, né? Já que você tem ultimate equipamentos pra cavar, pra minerar, pra cortar troco, pra cortar a perna, pra ser feliz, você também tem que ter ultimate itens de batalha, né? Porque quem é uma pessoa que não vive sem batalha de matar as outras? Ninguém, né cara? Então, você tem agora ultimate itens pra batalha, né? Aqui meu skate voador, dá pra gente matar ele? Morreu! Skate! Ei! Skate! Ei! Morreu meu skate! 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 Tá! Voltei aqui! A gente tem aqui ultimate de batalha, né? Então, a gente vai testar isso aqui com nada menos, nada mais, nada mínimo, nada médio, que zumbis, cara! Por que zumbis são... Olha só! Olha só! Vamos testar com esse zumbi aqui, olha! Um hit pra matar! O arco vai matar em quanto hit? Um hit pra matar! Ah! Supost your shit! Isso aqui é... Isso aqui é o... Olha só! O que que ela tem aqui? Supost your shit! Não sei o que que é isso, cara! Deixa eu desativar aqui os zumbis! Porque ela tá nascendo muito, eu não gosto de muitos zumbis! Isso aqui é a... É a... É o raio do sol! Você pode destacar a pessoa! Você tem ultimate amadura aqui, ela te dá tudo isso aqui, olha só! Ela te dá um milhão de tudo! Então, ela é bem forte, tá? Você tem o other dragon charge, que seria a... A... O poder do other dragon, né? Olha só! Você pode destacar no mob, ele dá o poder de água! Olha só o barulho infernal que faz isso aqui! Cala a boca, cara! Cala a boca! Eu não aguento mais vocês! Obrigado! Muito obrigado! Olha só! Abre aqui! Muito obrigado! Muito obrigado pela passarinha! Ahn... Vamos ver o que mais que a gente tem aqui! Ahn... A gente tem também o robote laser! Porque quem nunca usou o laser de um robô não sabe o que é ser vida louca, cara! Porque se você tá lá na sua vida, aí você vê o robô! Aí você pega assim, pá! E taca o laser nele! Olha só! Pera aí! Opa! Não é no chão! Aqui, ó! Você taca o laser nele! Olha só! Mata! Mata! Ai, meu Deus! Eu tô sendo muito zumbi! Para! Chega de zumbi! Ahn... Aqueles filmes que quando você... Quando você atira! Tira tão forte que você vai até para trás! Dá tão tempo para trás! Você quebra as pernas e os braços, né? Ahn... Então vamos para essas coisas aqui! Tirando tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês agora em 10 minutos! Vem aqui a coisa mais legal do mod! Que são os mobs, né? Para isso eu vou pegar aqui o... Ou ia pegar, né? O poder de Jesus! Mas tudo bem! Então eu vou pegar aqui o poder de Jesus! Isso! Muito bem! Ahn... E para isso eu vou mostrar para vocês aqui o mob! Deixa eu só ir para frente aqui um pouquinho! Vou mostrar para vocês os mobs que esse mod adiciona, né? Cara, sério! Esse mod aqui é um mod louco! Porque ele adiciona mob que não tem nada a ver com nada, cara! Não! Você não está entendendo! Quando eu falar nada a ver com nada é que não tem nada a ver com nada mesmo! Pera atenção! Aqui tem um Kraken! Você sabe o que é um Kraken? O Kraken é isso aqui! Ele faz tudo chover! E olha só! E é tipo uma lula gigante! Como eu estou com o poder de Jesus, ele vai morrer fácil num hit! Eu espero! Olha só! Não morreu num hit! Caraca! Meu Deus! Beleza, cara! Contate aqui! Olha só cara! Eu matei um Kraken e simplesmente ele me dropou tudo isso daqui, cara! Vocês viram aí a cena acelerada e eu matando ele, né? Ele é muito forte! Para vocês terem ideia, só para vocês terem ideia Eu tô com tudo isso aqui, olha, eu vou mostrar aqui pra vocês O que isso aqui faz, só pra vocês terem noção da força dele Vocês já viram o Winter, né, o Winter Boss, né Olha só, eu vou colocar o Winter Boss aqui, ó E olha, eu vou dar um hit nele com esse negócio e vou matar ele Aquele crack, eu dei um milhão de hits pra ele morrer, cara Ele é muito forte E tipo, não tem sentido, ninguém mata um bicho daquele, cara, mas beleza, né Depois a gente tem aqui o Dragão da Água, o que ele dropa? Vamos ver aqui, vem cá, dragão, olha, dropa peixe Ele é bem saquinho, né, dropa peixe aqui e um capacete encantado, né Beleza, depois que a gente tem aqui, a gente tem também a Lula assustada, cara Isso aqui é a Lula assustada, volta aqui Olha só que barulho legal, gostei Põim, 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 gostei Ah, beleza, vou mostrar aqui Eu não vou mostrar todos os mobs, porque senão vocês vão ficar meio desnorteados, tá Eu vou pegar aqui, WTF, vamos spawnar WTF Beleza, eu dei todo mundo aqui, então, ó O primeiro aqui é o Kyuubi, que eu vou mostrar, e eu não vou mostrar todos, tá Isso aqui é pra convencer você a jogar esse mod, cara, porque esse mod é épico Não faz sentido nenhum, mas ele é épico, cara A Kyuubi, você já ouviu falar em Kyuubi, cara? Eu já, cara, sabe Naruto? Então, pá, né, então vocês spawnam aqui, olha só quem é É o Naruto, raposa de uma cauda só, na verdade, né, com o espírito da Kyuubi Cara, o que é que o Naruto tem a ver com o Kraken? Ah, me fala, me fala agora O que é que o Naruto tem a ver com, deixa eu matar o Naruto Olha só, ele dropa uns blocos, nada a ver, dropa redstone Tipo, o Naruto é mecânico agora Vamos dropar, vamos spawnar agora o Atafunk O Atafunk é um pizorro que se move estranho, mexe as três tentáculos E parece ser bonito, vamos ver aqui eles, ó Ferro e Golden Ingot Cara, esses mobs não fazem nada sentido, olha só Tem um dinossaurinho Aqui, o Rei Escorpião, olha o tamanho desse bicho aqui, cara É muito gigante, vamos matar ele Olha só, dropa bloco de ouro, obsídia, muito bem, Rei Escorpião Vamos ver o Monta O Monta é uma borboleta gigante, é um chefão, tá, cara? O chefão que é uma borboleta gigante, beleza O que é que isso tem a ver com o Naruto agora, me explica O que é que isso tem a ver com a Cube, também não sei, cara E quando você mata ela, ela vai spawnar várias borboletas em volta, olha só Olha só, amanhã eu vou spawnar várias borboletas em volta voando E os itens aqui pra gente pegar A gente tem aqui uma namorada, né? Porque normalmente precisa de uma girlfriend nos dias dos namorados Que foi ontem, ou antes de ontem, né? Pra falar a verdade, então olha aqui Essa girlfriend, a gente pode matar ela e pegar a roupa dela Olha só, que é aquele salto que a gente pega lá, ó O que mais que a gente tem aqui? A gente tem uma vaca aqui É uma vaca meio que mutante Que ela comeu uma Golden Apple Agora quando você mata ela dá pra Golden Apple Olha só que divertido Aí também tem um mini dinossauro que eu já mostrei E aí a gente tem, pode soltar passarinhos Olha só quantos passarinhos Olha só que melhor passarinhos E basicamente o mod é esse Eu não vou estender muito porque esse mod aqui é muito grande E eu queria mostrar pra vocês aqui Só mais ou menos como é que é o mod Que é o mod dos loucos, cara Esse aqui é o mod do Virena É o típico mod que eu gosto, cara E é isso Muito obrigado E até o próximo vídeo Fui, galera! Eu não mostrei o Cotoco pra vocês nesse vídeo, né, cara? Olha só o Cotoco aqui Olha que bonito Galera, me siga no Instagram lá Que eu passei uma foto do Mini Cotoco lá no Instagram Então, Cotoco, dá tchau pra eles agora Porque esse é o meu parede aqui no final do vídeo, né? Então, dá tchau, galera Fui, galera Beijo! Tchau! Fui, galera Fui, tchau! 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 Tchau!